Cilindra na batida Elas engraçando, escutando esse som Down, 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 down Elas engraçando, escutando esse som Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Não para, tá legal, tô sentindo é fora do normal Não vai lhe avistar, ela não parou mais uma idade Se patar essa amiga que hoje vai querer sentar É hit do verão, que a novinha já se canta Belou de princesinha e de perigosa Elas já sabem qual é a intenção do menor É só um pente rala, só um fica só Down, 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 down Elas engraçando, escutando esse som Down, 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 down Elas engraçando, escutando esse som Novinha quer chapar, antes eu já te digo Foi bolo fino e fuma bem de pagar Ela se amarrou na minha postura de manhã Tô com a cara de tralha, o moleque do momento Tem sempre me ver pela rua passando que nem vento De cento e sessenta, nós faz barulho mesmo Então vamo pra minha nave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nóis Essa novinha, ela é um perigo Chama a tua amiga, essa é a tropa do sigilo Na, 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 na Jajajá, tá aí, pá? Aí No, no, cara de janta, modesta, patrão, de, de, de... No, 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 não, 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 não. A gente sabe que é uma porra da equipe